Fala pessoal, beleza? Maravilha! Para continuar o melhor, para terminar esse assunto de PATHs fechados e tal, a gente vai apresentar a última ferramenta aqui desse T-Off, na verdade ela não é uma ferramenta de PATH fechado, é uma ferramenta meio estranha, acabaram colocando aí junto, e para que ela apareça mais interessantemente, para que ela possa surtir efeito, é necessário que eu tenha um fundo colorido ou mais escuro, enfim, vou pegar aqui a ferramenta, vou clicar aqui e olha só, ela se faz aparecer, mas vamos ver como é que a gente constrói esse camaradinha aqui, que chama Flair, tá? Eu clico, arrasto um pouquinho, solto, clico de novo, arrasto para ajustar o ângulo e solto, e é isso aqui que a gente tem, é exatamente isso aí que a gente tem, eu posso trocar a cor aqui do meu fundo, e olha, esse cara continua aparecendo nos mais diversos fundos aí, olha lá, é como se fosse um efeito de iluminação, tá? O mais interessante é que eu posso manter ele selecionado, clicar duas vezes na ferramenta, as opções vêm à tona novamente, e eu continuo editando esse cara que já está pronto, né? Olha só, eu vou aumentar aqui, cadê? Vamos ver aqui o número de raios, olha só, ok, os raios agora estão bem maiores, né? Até os raios estão bem maiores, tá certo, pessoal? Então, é basicamente isso, tá? Essa que é a ferramenta Flair, ok? Encontro vocês na próxima videoaula, a gente vai ter um outro assunto, um novo assunto, gostou? Deixa um like aí pra gente, se tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, deixa no comentário, a gente responde assim que possível, e encontro vocês na próxima. Até lá, pessoal!